Nas estantes do consultório da Helena, sempre tem espaço para as lembranças de viagem. No ano passado, o encontro com a filha única que mora na Alemanha foi adiado por causa da pandemia. Somente há dois meses, ela se sentiu segura e fez uma viagem ao México. Nós nos sentimos seguros, nós estávamos com todos os protocolos e também era, por exemplo, assim, nós não fomos em excursão, nós tivemos o cuidado, por exemplo, de sair os dois casais, a minha filha e o genro e o marido, futuro marido, está casando agora, e eu e o meu marido. Então, todos os passeios nós fizemos com muitos cuidados, sem muita confusão de pessoas, sem muita aglomeração, exatamente, porque está aí, né, o turismo tem que voltar, mas as pessoas têm que se cuidarem. Assim como para Helena, na medida em que avança a vacinação, outras pessoas se encorajam a viajar. O turismo sofreu bastante impacto com a pandemia e agora vê aos poucos o movimento de retomada. Uma pesquisa realizada com agentes de viagens de todo o país aponta que para 39% dos agentes, a retomada ocorre agora, no segundo semestre de 2021. 24% afirmam que ela já aconteceu. Para outros 24, a retomada será no primeiro semestre de 2022, enquanto 13% acreditam em uma volta somente no segundo semestre de 2022. Victor é proprietário de uma agência de viagens em Porto Alegre. Para ele, foi possível observar, desde outubro do ano passado, um recomeço ainda tímido, mas que tem aumentado mês após mês. No primeiro momento, se voltou as pessoas que já estavam se sentindo mais seguras até fazer viagens para o Caribe. Seguido, depois da Europa, porque alguns países da Europa, daí já mais num segundo momento, traçando uma linha de datas, quando se começou a vacina, foi o grande divisor de águas para a indústria do turismo. Com os protocolos de segurança e a carteira vacinal em dia, viajar voltou aos planos de muita gente. Mas os destinos ainda refletem as consequências da pandemia. Entre os mais procurados estão os que oferecem atividades ao ar livre, perto da natureza e também mais perto de casa. A pandemia fez com que esse cenário se diversificasse muito. E o Nordeste, apesar de ser o mais queridinho, cedeu lugar para o Sul do Brasil. Então, a nossa Serra Gaúcha, o nosso Rio Grande do Sul, o interior de Santa Catarina, o Paraná, que é belíssimo também, todo o nosso Sul do Brasil também está fazendo parte da grande procura dos turistas. A próxima viagem da Helena será para Florianópolis. Enquanto ela planeja outros rumos, divide um pouco de suas experiências em um livro lançado este mês. Entre os relatos, o encontro com o Papa Paulo VI, em sua primeira viagem ao exterior. O Papa disse, vocês são jovens e podem conhecer as belezas do Criador girando o mundo. E é isso que eu abro o livro, porque eu quero mostrar para as pessoas exatamente isso. Essa possibilidade maravilhosa de você conhecer outros lugares, não importa se seja perto ou longe.